E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra mais uma reação e um review A gente vai ouvir a nova música, uma grande parceria aí entre Ariana Grande e Justin Bieber É um single beneficente, aparentemente com uma temática pra nos confortar um pouco nesse período que a gente tá passando A música se chama Stuck With You, acabou de sair, são 1h05 da manhã, acabou de sair, estou gravando agora pra vocês Então enquanto eu salvo aqui no Spotify e adiciono na playlist Singles 2020, que você pode conferir aí na descrição do vídeo Já dá o seu like e bora começar essa reação Toquinho clássico, clássico Beleza o vocal já Ok, então esse já é o refrão A melodia go sozinha Ah, eu tenho que ver Ah, eu tenho que ver Eu tenho que ver Ah, eu tenho que ver Olha! Ah, era pra ter um gritão aí! Ah, agora sim! Estou com eu, estou com eu, estou com eu Eu estou ouvindo isso aqui, hein? Eu estou ouvindo Dona Ariana! Arrasou! Gente, é linda a música! É linda a música! Tenho pena que tem gente que não vai ouvir Ou vai de bode do Bieber Se quer dar uma chance Ou até fingir que não gostou É uma pena mesmo! A música é muito gostosa! É aquele tipo de música a meio tempo Com clima romântico, meio valsa Super inspirado ali no blues Dos anos 60, 50, 60 É uma vibe que muitos artistas usam Em algum momento da carreira Tem uma música nessa vibe A própria Ariana tem algumas músicas nessa vibe Só um minutinho que o Vigia está passando Tanto que quando saiu o instrumental Quando eles anunciaram o single Geral veio comentando pra mim Nas redes sociais Nossa, Bruno, parece tal música Da Avril Lavigne Parece tal música Do Little Mix Parece tal música Da Ariana Grande Porque é um estilo Parece Love On The Brain Da Ariana É um estilo que vários artistas Em algum momento da carreira apostam E tem sempre essa mesma vibe Essa mesma pegada Esse mesmo tempo Um instrumental parecido E tem essa coisa romântica Dreamy E não é diferente com o Stuck With You Não é Stuck With You Não é Stuck With You É Stuck With You Ok? Comemos algumas letras aí Pra pronunciar igual a eles Stuck With You Eu achei linda Achei linda E tem coisas na letra Que remetem a situação que estamos vivendo Principalmente Acredito que de repente Casais que estão Fazendo quarentena juntos Né? Estão presos um com o outro Tem um trecho ali Que eu peguei de ouvido E eles falam tipo Tô com todo esse tempo nas mãos Né? Acho que vou cancelar todos os meus planos Tô preso com você E é isso Tipo E no final eles mudam um pouco o refrão Loving you Hating you Tipo Que vão do Às vezes Num confinamento Vai do amor ao ódio Tipo Briga e Refaz E Enfim É É muito bonita Muito gostosa Diferente do que eu esperava De uma parceria dos dois em 2020 Eu acho que se não tivesse Acontecendo O que está acontecendo E os dois Fizessem uma parceria Seria algo Que misturasse O changes Com o thank you next E a gente ia dizer Que já tava saturado Pelo amor de Deus Foi o meu medo Quando eles anunciaram Tipo Ai gente por favor Que não seja um trap descartado Do último álbum Porque a gente já ouviu uns descartes Do thank you next E da Da própria Ariana Grande E eu tô muito feliz Com o stack with you Achei linda 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 Os vocais lindos Os vocais dos dois Estão lindos O vocal deles Complementam Um ao outro Gostei demais Harmonias São leves ali Mas rola Muito bacana E Gostei que a música Traz coisas em momentos Que eu não esperava Quando eu esperava Que tivesse um adlib Com uma nota alta Não rolou E depois Teve meio que uma parada Na música E aí ela soltou O high note E foi bem legal Me surpreendeu No fundo No finalzinho Quando o instrumental Vai fazendo fading Tipo né Abaixando Até acabar a música Você consegue ouvir O agudo dela De fundo meio abafado Eu gostei Achei a melodia Uma delícia É bem clássica Desse tipo de música Eu gostei Aqueceu meu coraçãozinho Gostei Gostei Eu fiquei sorrindo E tipo Com vontade De estar apaixonado Mas não estou No caso Estou de Estou de quarentena Com a minha família E no caso Quem fica mais próximo de mim Que me abraça Que dorme em cima de mim É o meu gato Orlandinho Ele anda dormindo em cima de mim No meu peito Acho que ele está sentindo a minha carência É que ele está apaixonado Não estou Vocês estão? Contem aí para mim Contem para mim Se vocês estão apaixonados E principalmente Comente se vocês gostaram do meu review E o que vocês acharam de Stuck You De Ariana Grande e Justin Bieber Contem tudo para mim aí nos comentários E se você curtiu o meu review E o meu react Dá o seu joinha Curte, comenta, compartilha E se inscreve aqui no canal Para a gente falar bastante sobre música pop Seja lá do passado Com a história da música Ou reações atuais Ou vídeos aleatórios Sobre música Sobre anúncios Lançamentos Notícias Whatever Ok? Música pop é aqui Então é isso gente Valeu por terem assistido Beijo para você que ficou aqui até o fim comigo E até o próximo vídeo Fui! Tchau Tchau Tchau